Reutilizar a água da máquina de lavar para limpar o quintal ou agoar as plantas. Ficar atenta a vazamentos da encanação da casa são alguns cuidados que a aposentada Maria José tem para o uso consciente de água, principalmente nessa época mais quente do ano. A gente tem mais cuidado para a semente sempre, a gente usa os mesmos hábitos, quando é no período chuvoso. A gente usa às vezes a bacia para lavar alguma coisa, ou diminui a torneira, a vazão da torneira, bota em pequena densidade. Também a água da máquina, no enxágue eu utilizo para lavar o terraço, lavar a calçada, aguar as plantas. Até porque a água é muito útil para a nossa vida, é vida, a água é vida, nós não podemos viver sem ela. Desde o início do segundo semestre, as temperaturas estão chegando até 40 graus. Com isso, o uso da água é mais frequente, mas mesmo sendo necessário, é preciso evitar certos desperdícios. Nesse período que tem um consumo maior, natural, porque fica mais quente, principalmente aqui em Teresina, na época do BR Elbró, a água de Teresina sempre incentiva o consumo consciente. Então, a gente não tem que lavar a calçada, ou lavar a frente da casa com a mangueira, utilizando sempre baldes e rodo, lavagem de carros também, não utilizar a mangueira aberta, sempre utilizar baldes. Em casa, quem tem máquina de lavar, pode reutilizar a água da máquina de lavar para poder lavar a própria calçada. Então, tem sempre o consumo consciente. Atualmente, Teresina conta com duas estações de tratamento de água, localizadas na zona sul e norte. E durante esse período do BR Elbró, o consumo da cidade aumenta em cerca de 30%. Hoje, a Teresina conta com duas estações de tratamento de água. A maior é a Eta Sul, que atende 80% da cidade. Tem a Eta Norte, que é da Santa Maria da Codipe, atende mais ou menos 8%. E o complemento são 138 poços, que ficam em regiões isoladas e adjacentes da cidade, como núcleos urbanos, como regiões mais distantes da cidade, que não recebem água da estação de tratamento. Então, toda a distribuição e a manutenção do sistema é feita pelo CCO. Então, a gente faz essas manutenções sempre em horários que a população não perceba o desabastecimento e faz as preventivas e corretivas para que o abastecimento fique constante. Caso sejam necessárias algumas paradas programadas para fazer uma manutenção maior e mais específica, a gente solta o comunicado para a população.